Fala, família MPP! Tudo bem? Está estudando para o concurso do TJ São Paulo? E está desesperado com o raciocínio lógico? Então, esse vídeo é pra você! Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para o TJ São Paulo. Os assuntos mais cobrados na UNESP. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, sem mais, 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 se embora, vamos trocar uma ideia. Antes de começarmos a quebrar as questões, baixe o material da aula. Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo. E caso você não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Notificações, né? O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Legal? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento. Mais uma vitória. Mais um relato de um membro da família MPP. Rapidex. Olha aí que depoimento maneiro da Daiane. Olá. Quero agradecer aos professores do Matemática pra Passar. Eu estudei para a prova do IBGE 2019 apenas pelos vídeos do YouTube. Nem comprei os cursos. Quero dizer que, graças a vocês, eu gabaritei raciocínio lógico da prova. Fiquei em terceiro lugar na minha cidade. Obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Tayane Líria Corrêa. Então, pessoal, olha que legal. Ela estudou pelos nossos conteúdos gratuitos e tirou em terceiro lugar. Aí eu mesmo falo pra você. Pensa aí comigo. Imagina se ela tivesse feito investimento, se ela tivesse comprado o nosso curso. Com certeza ela ia tirar em primeiro lugar. Então, pessoal, esse é o método MPP que nós desenvolvemos. O que é o método MPP? Todo mundo me pergunta isso. É um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos onde mostramos que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico. Basta seguir o método. Apenas siga o método. E os relatos. O que mostra que estamos no caminho certo é isso aí. São os relatos, os depoimentos que nós vivenciamos diariamente aqui no nosso site. E eu tenho certeza que se você seguir passo a passo, se você não pular etapas, o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Pessoal, faça um investimento em você. Investir nos estudos, quando você faz o investimento nos estudos, na área de educação, cara, o retorno é certo. Você se torna uma pessoa melhor. Tudo melhora. Você sendo aprovado no concurso, você vai dar um salto, você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você, para a sua família, caso você tenha um filho. Então, tudo melhora. Tudo, pessoal. Você se torna, resumindo, uma pessoa melhor. Então, vamos juntos nessa caminhada que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é isso aqui. Caneta e papel na mão. A galera já está ligada. Engole os flores, simbora, para cima da Vunesp, aulão para o TJ São Paulo. Então, pessoal, já fizemos vários aulões para o TJ São Paulo. Então, estamos antecipando os estudos e eu tenho certeza que você antecipando lá na frente, você vai agradecer a matemática para passar. Você antecipando, estudando tudo bonitinho lá na frente, isso vai gerar um resultado muito bacana para você. Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Está aqui o meu Instagram, arroba marcão mpp vá lá que a gente troca uma ideia. E agora, pessoal, sem quiri, quiri, corococó, simbora, para cima deles. Vamos lá. Olha aí a nossa primeira questão. Pessoal, um assunto certeiro na prova do TJ São Paulo, na Banca Vunesp, cara, com certeza é equivalência lógica. Então, olha essa questão aí. Vamos lá. É uma questão bem recente. Do ponto de vista lógico, dizer se eu trabalho com empenho, então, os resultados serão melhores. É o mesmo que dizer equivale a dizer, não é isso? Então, o mesmo que dizer significa a mesma coisa que equivale. Então, está muito claro para a gente que essa questão é de equivalência lógica. O que o aluno tem que entender na equivalência lógica? Que uma proposição tem o poder de se transformar em luz. Uma condicional tem o poder de se transformar em luz. Vamos lá. O que diz a primeira regra de equivalência lógica? A contrapositiva. mantém o sim então na frase, a contrapositiva, mantém o sim então na frase, nega tudo, nega tudo, e depois inverte. Simples assim. Nega tudo, e depois inverte. Então, aplicando a primeira regra de equivalência. Eu trabalho com empenho, ficaria eu não trabalho com empenho. Os resultados serão melhores, ficaria os resultados não serão melhores. Só que para ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e o que, pessoal? Inverter. Então, como ficaria? Vamos lá. Se os resultados não forem, não são os melhores, se não forem, se os resultados não serão melhores, então, eu não tenho, então, eu não trabalho com empenho. Então, repetindo. Se os resultados não serão melhores, então, eu não trabalho com empenho. Olhando as opções, não encontramos essa estrutura. Então, com certeza, ele não usou a primeira regra de equivalência. Então, já sabemos que não é a primeira. Eu sei que você fez besteira. Eu sei que você marcou aí a letra A, só que na letra A ele só negou. E para ser equivalente, tem que negar e inverter. Aí, pessoal, o que o aluno tem que fazer? se não for a primeira, com certeza é a segunda. O que que diz a segunda regra? É a regrinha do Neymar. Troco o C, então, pelo O, e depois coloco o Neymar para jogar. Nega a primeira parte, depois mantém a segunda. Nega a primeira parte, depois mantém a segunda. Então, aplicando aí a segunda regra de equivalência. troco o C, então, pelo O, troco o C, então, pelo O, e depois coloco o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Nega a primeira parte ou mantém a segunda. Então, negando a primeira parte, eu trabalho com empenho, vai ficar eu não trabalho com empenho. Mantém a segunda ou os resultados serão melhores. Lendo a frase como um todo, como ficaria a estrutura? Eu não trabalho com empenho ou os resultados serão melhores. Olhando aí as opções, com certeza o nosso gabarito é a letra E de eu vou passar no TJ São Paulo. O aluno que é malandro já ia direto na letra E, porque é a única que tem o O. não é isso? É a única que tem o O. Então, só poderia ser ela. Mas, coloquei aqui com mais detalhes para você anotar tudo e no dia da tua prova você arrebentar. Legal? Zero trauma? Passamos aí pela primeira questão. Vamos lá. Próxima questão. Estou ali no cantinho, deixa eu ver se cortou alguma coisa. Até cortou na questão anterior, só que não atrapalhou em nada. se você quer olhar aqui, deixa eu sair para você olhar todas as opções. Beleza? Não atrapalhou em nada porque eu fui falando aí com vocês. Legal? Eu esqueci de sair ali da telinha, mas tranquilão, né? Zero trauma. Beleza. Passamos aí para a próxima questão. Olha aí. Considere a afirmação. Ana é médica ou Beatriz é advogada. Seja verdadeira. E a afirmação. Se Cláudio é professor, então Ana é médica. Seja falsa. Nessa situação, é logicamente correto afirmar aqui. Então, vamos lá. Vamos. montar aqui a estrutura lógica. Vamos encontrar aqui os valores de cada frase. Beleza? Vamos lá. Ele está falando que essa condicional, que é o C então, ele está falando que ela é falsa. Coloca aí no bate-papo qual é o único caso na condicional no C então que dá falso. Vamos lá. Conversando, a gente se entende. Vamos ver se você está estudando. Qual é o único caso na condicional que o resultado é falso. Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos olhar aqui a palavra, tomar uma aguinha. E se mora. Pô, Marcão, tranquilo. O único caso que dá falso na condicional é o caso da Vera Fischer. Ou seja, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. V com F dá o que, pessoal? F. Aí vem o macetezinho. Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia, vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo? Falso, nunca será. E assim vai. Tem vários macetezinhos para você memorizar isso daí. Então, qual é o único caso na condicional que dá falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. então, já sabemos que Cláudia é professor é verdadeiro e que Ana é médica é falso. Só que essa frase Ana é médica ela aparece lá em cima na disjunção. Aqui é a disjunção. A disjunção é o O. Beleza? Só que ele está falando que essa disjunção já está até ali marcada. Eu tenho toque. A disjunção, pessoal, o O, ele está falando que o resultado é verdadeiro. Ele está falando aqui para a gente que o resultado dessa disjunção é verdadeiro. Para uma proposição composta com o O da verdadeiro tem que ter pelo menos um verdadeiro. Pense sempre dessa forma. Então, se a primeira for falsa para dar verdade a segunda obrigatoriamente tem que ser verdadeira. Feito a análise das proposições agora vamos ao resultado. O que a gente pode concluir disso? Vamos lá. Beatriz é advogada? Isso é verdadeiro. Cláudia é professor? Isso é verdadeiro. No E tudo V dá V. Tudo lindo? com certeza o gabarito é letra A. Mas, Tim Marcos, analisa as outras por favor? Com certeza. Vamos lá. Beatriz não é advogada. Falso. E? Cláudio é professor. Verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por que que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. lindo demais. Ana é médica? Isso é falso. Ou Cláudio não é professor? Isso é falso. No O tudo F dá F. Olha aí a tabuada. E assim a gente vai brincando. Olha na letra D. Vai anotando tudo que eu estou falando. Você tem o poder do pause. Você virou o senhor pause. Legal? Então, vamos lá. Beatriz não é advogada. E? Ana é médica. Beatriz não é advogada. Isso é falso. E? Ana não é médica. Isso é verdadeiro. Ana não é médica. É verdadeiro. É o contrário. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por que que vai dar falso? porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Ana é médica. Isso é falso. E Cláudio não é professor. Isso é falso. Falso com falso no E vai dar falso. Por que? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. E aí, pessoal, está tudo lindo? Vocês estão gostando dessa aulinha? Essa aulinha está sendo importante para você? Então, cara, no final dessa aula é o mínimo que pedimos para vocês. Dá o seu gostei, o seu joinha e enche esse vídeo de comentários. Ah, Marcão, pô, fico perdido. Pô, faz um comentário sobre uma determinada questão, se você gostou, que você gostou. Peça alguns assuntos que você tem dúvida. Pô, Marcão, tem mais dúvida em argumento. Pô, coloca mais questões de argumentação, coloca a questão de equivalência. Cara, sua opinião é muito importante. E, claro, mais importante, qual o concurso que você pretende fazer? Por quê? Você colocando lá nos comentários o concurso que você pretende fazer, podemos te dar uma orientação mais específica de como estudar, de qual curso podemos te indicar. Então, pessoal, enche isso aí de comentários. quando acabar o vídeo é o mínimo que pedimos. Por quê? O robozinho do YouTube, quanto mais comentários, quanto mais likes, ele vai ranqueando o nosso vídeo. E assim podemos ajudar muito mais pessoas. Legal? Vamos lá. Lindo demais. E simbora, pessoal. Pra cima deles. Olha aí a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu ver aqui se eu pulei. Não cortou nada. se embora. Olha aí a próxima questão, pessoal. Tudo lindo? Tudo lindo. Vamos lá. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Todos os amigos foram embora e não sobrou e não sobrou o que comer. Bom, todos os amigos foram embora e não sobrou o que comer. Qual é a regrinha para negar o E, pessoal? Coloque aí no bate-papo. Se você lembra, qual é a regrinha para negar o E? Tem uma regra? Tem algum macete? Coloque aí no bate-papo. Preciso da sua opinião. Vamos lá. Preciso da sua, da sua interação, opinião da sua interação. Vamos interagir aqui. Qual é a negação? Qual é a regrinha para negar o E? Muito simples. troca o E pelo OU troca o E pelo OU e depois nega tudo. Troca o E pelo OU e depois nega tudo. Então, você vai negar a primeira e depois você vai negar a segunda parte. Só que quando eu nego aqui a primeira, o que diz a regrinha para negar o todo? Para negar o todo, método MPP. É o PEA, mas não. Ou seja, existem três maneiras de negar essa frase. Por quê? Essas três formas, elas se equivalem. O P é de pelo menos, o E é de existe e o A é de algum. Nessa questão, ele usou o pelo menos. Como é que ficaria? Pelo menos, ó, pelo menos, ó, vou trocar o todo pelo P, ó. Pelo menos, um amigo não foi embora ou, negando a segunda parte, ou, sobrou carne. Repetindo, pelo menos, um amigo não foi embora ou, sobrou carne. Olhando as opções, a resposta correta está onde, pessoal? na letra C de casa. Legal? Então, pessoal, qual é a regrinha para negar o E? Troca o E pelo OU e nega tudo. E, para negar o todo, utilizamos o macete, né, é o PEA mais não. Pelo menos, existe e algum. Então, como é que ficaria? Ali a estrutura. Pelo menos, um amigo não foi embora ou, existe um amigo que não foi embora ou, algum amigo não foi embora. Essas três estruturas lógicas estariam corretas. Só que, para essa questão, ele usou o pelo menos. Ficou claro isso daí para vocês. Legal? Lindo demais, né? Vamos lá, pessoal. Eu quero te dar poderes. Eu quero que você tenha autoridade na sua prova. Vamos lá? Próxima questão. Olha aí. Essa aí veio até com gabarito já marcado ali. A letra A é o exáguro. Saiu ali. Mas, finge que não está ali o gabarito. Vamos lá, pessoal. Olha aí essa questão. É um assunto que cai muito nas provas da VUNESP. Olha aí. Considere a sequência de figuras em que as primeiras são triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, trapézio e losango. Aí, depois, vai se repetir. Triângulo, quadrado, pentágono. Ou seja, qual é o tamanho do meu ciclo? O tamanho do meu ciclo é 6. Porque vai de 6 em 6. E ele fala isso para a gente. sabendo-se que a sétima figura é igual à primeira, a oitava figura é igual à segunda, a nona figura é igual à terceira, e assim por diante. É correto afirmar que a figura 148 é 1. Então, pessoal, ele quer a figura 148. qual é o bizu nessas questões de ciclos, de repetição? A gente vai pegar... Deixa eu sair dali que está cortando. Agora eu fiquei atento. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer, pessoal, você vai pegar o tamanho do ciclo, perdão, você vai pegar a posição e vai dividir sempre pelo tamanho do ciclo. No caso aí, o ciclo é 6. Vai de 6 em 6. Aí, vamos lá. engole o choro e mete bronca aí na continha. Cabeça de gelo. 14 dividido por 6. Vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 12 para 14. Vai dar 2, né? Abaixo 8. 28 por 6. 28 por 6. Vai dar 4. 4 vezes 6, 24. 24. 24 para 28. Resto 4. Fez a continha? Aí é um passe de mágica. Fez a continha? Imediatamente, você vai escrever a palavra resposta. Fez a continha? Você vai escrever imediatamente a palavra resposta. E o resto vai te dar o quê, pessoal? A resposta. Qual foi o resto dessa conta? 4. Então, significa que é o quarto elemento do ciclo. Qual é o quarto elemento do meu ciclo? 1, 2, 3, 4. Esse é o quarto elemento do meu ciclo, que no caso aqui seria o hexágono. Legal? Então, a figura 1, 4, 8 com certeza é um hexágono. Gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Esse aulão estava maravilhoso. Então, pessoal, se esse aulão, de fato, ele foi tão maravilhoso, se você realmente gostou, cara, compartilhe. Vamos lá, vamos ajudar mais pessoas. Vamos nessa corrente do bem, pensando sempre em ajudar as pessoas. Então, compartilhe, deixe aí o seu gostei. E como eu falei lá no início da aula, o seu comentário é muito importante para a gente. Queremos aí que você comentar, Marcão. Qual comentário que eu vou colocar aí? Pô, gostei da questão de ciclos, gostei da questão de negação, gostei da questão de equivalência. Ah, Marcão, coloca mais questões de lógica, de argumentação. Pô, coloca mais questões de negação. E, claro, o principal, como eu falei, qual o concurso que você pretende fazer? Então, coloque aí nos comentários quando acabar o vídeo qual o concurso que você pretende fazer. Porque a gente, sabendo o concurso, podemos te dar uma orientação mais específica. E assim, potencializar cada vez mais os seus estudos. legal? Agora, se você vai fazer, se o seu sonho é ser técnico judiciário, né, do estado de São Paulo, famoso TJ São Paulo, cara, esse é o curso. Já aprovamos vários alunos e todo ano vamos, né, colocando sempre uma coisinha a mais no curso. E, cara, esse curso, ele é um dos melhores do nosso site. Porque ele está focado na Unesp, está focado, está legal? E ele está com quatro bônus, olha aí na telinha, ele tem quatro bônus exclusivos, pessoal. Então, é uma grande oportunidade para você gabaritar a prova do TJ. e antecipando os seus estudos, com certeza, a tendência é que no dia da prova você arrebente. E esse é o nosso intuito, né, sempre antecipando para quando chegar o dia da prova não ter nenhuma surpresa. E você olhar ali tudo o que você estudou no nosso curso está na sua prova. E o nosso curso, pessoal, isso não sou eu que falo, são os alunos, dá aquele efeito Netflix, né, o aluno sente aquela vontade de maratonar, ele vai assistindo uma aula, passa para outra, quando o cara vê por um dia ele já assistiu mais de dez vídeos. É o efeito Netflix, é o Netflix MPP. Então, pessoal, vamos juntos, está aí uma grande oportunidade para você gabaritar a prova do TJ São Paulo. Maiores informações, clica aqui embaixo, tem um link do nosso curso e lá, com certeza, você vai ter todas as informações e o mais importante, que você está desesperado, o valor do seu investimento. Qual o valor do meu investimento, Marcão? Clica aqui que você vai saber. Beleza? Show do milhão? Legal? Então, agora é com você. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, ou através das nossas redes sociais, ou através do comentário. É só você deixar um comentário aqui no vídeo que imediatamente entramos em contato com você. Legal? Agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Essa mensagem eu voltei porque, cara, ela me representa. O sucesso não é um acidente. Pega a visão. Ó. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Mas, no final, pessoal, resumindo, vale muito a pena. Você estudou de madrugada, cara, você foi aquele cara que não desistiu mediante as dificuldades do dia a dia da vida que nós sabemos que é complicado, é a falta de grana, de repente, pô, você deixou de pagar uma conta para comprar o curso, a gente sabe de tudo isso. Mas, eu tenho certeza que essa pessoa que deixa de pagar uma conta ou que, cara, está no perrengue e faz o investimento em seus estudos, eu tenho certeza que, no final, você vai falar valeu a pena. Por quê? Foi sacrificante, doeu e você não vai deixar de estudar. Quando o inimigo agir, você vai pensar caramba, eu não posso, eu tenho que estudar. O único caminho que eu tenho aqui é estudar. Foi o que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, bota uns 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar para valer. Há 20 e poucos anos atrás. Quando eu me preparei para o meu primeiro concurso público, que foi para o Colégio Naval, Escola de Oficiais da Marinha, eu tinha 13 para 14 anos, acho que 14, não me lembro. Cara, e realmente, ali, eu não tinha, eu não tinha opção. meu pai tinha falecido, minha mãe, pouco estudo, as contas chegando em casa, escuridão total. O que eu vi na minha frente? Estudo. Eu só posso estudar. Roubar, ladrão, não dá para mim. Então, eu falei, cara, tem que estudar. a única forma foi o estudo. Sacrifício, minha mãe fazendo unha, depois começou a trabalhar de empregada doméstica, demérito nenhum, muito pelo contrário. Sou muito grato. E não deixava faltar ali o básico para a gente, pelo menos a alimentação, mas correria, camisa de escola pública, tudo mais. E, cara, quando eu passei no concurso, cara, a minha felicidade, eu vi o meu mano lá no jornal. Cara, a minha felicidade, ela foi imensa. E o peso, você sentir, cara, tirar aquele peso das suas coisas. Caramba, consegui. Por realizar meu sonho, por você, um oficial da Marinha do Brasil. Caramba, vou botar a platina. Tu começa a viajar, novinho, você começa a criar sonhos ali dentro daquele espaço, daquele universo que você criou. Felizmente, eu não segui a carreira militar, fui, cheguei aí lá para o colégio naval, não segui a carreira, porque não me adaptei à vida militar, só que é uma carreira linda. Todo mundo que me pergunta, eu aconselho seguir a vida militar, porque eu não fiquei, que eu vou falar mal, muito pelo contrário. É uma carreira linda, onde você faz muitas amizades, e, cara, é uma carreira sensacional. hoje em dia, os meus colegas de turma, hoje em dia, eles são comandantes, o capitão de corveta, muito legal, as galera que seguiu a carreira, mas, cara, é isso. Quando eu entrei para a Marinha, o que eu enxerguei ali? Eu falei, cara, infelizmente, isso aqui não é para mim, eu, Marco Antônio. Aí eu falei, pô, cara, eu sei que eu posso, eu tenho capacidade de ajudar as pessoas. Tinha um conhecimento da matemática, fiz a faculdade, tudo mais, e depois, cara, foi natural, né, encontrei o Renato, criamos esse sistema de aprendizagem, que é o Matemática para Passar, o método MPP, e hoje em dia, cara, impactamos de uma forma muito positiva a vida de muitas pessoas. são vários aprovados e, cara, eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. O dinheiro é uma consequência do meu trabalho. Todo mundo precisa, sem hipocrisia. Só que é uma consequência. Na frente do dinheiro, sabe o que está para a gente finalizar o nosso assunto? As pessoas. É por isso que o Matemática para Passar está aí até hoje, porque nós visamos aqui as pessoas, os alunos, a sua aprovação. O dinheiro, ele vai chegar, ele vai, é uma consequência disso tudo, mas, em primeiro lugar, está as pessoas. Legal? Então, pessoal, obrigado aí por esse bate-papo, você está me ouvindo, e eu tenho certeza que se você prestar atenção, você vai tomar uma atitude e vai fazer um investimento na sua carreira de estudante. Legal? Matemática, pessoal, é o quê? para Passar. Um forte abraço e uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Abraço.